Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A intensidade da corrente em ampere na resistência de 6 ohms é... Então, nessa questão, ele quer exatamente a corrente elétrica... Eu vou botar até aqui, a corrente elétrica que está passando no resistor de 6 ohms. Aí você olha e fala assim, cara, isso é complicado, eu não consigo entender. Então, quando a gente tem essa situação, a primeira coisa a se fazer é exatamente você procurar a resistência equivalente do sistema todo. Então, eu vou começar exatamente por essa parte aqui, que é a minha associação de resistores em paralelo, que seria a parte mais difícil. Então, veja bem, quando eu tiver dois resistores diferentes em paralelo, eu sei que a resistência equivalente é R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, a minha resistência equivalente vai ser 6 vezes 4, 6 mais 4. Ou seja, 24 divididos por 10, isso vai me dar 2,411. Então, o meu circuito, ele passaria a ser dessa forma aqui, aonde aqui eu tenho o meu resistor de 2,411. Aqui, nesse lugar, a gente passa a ter um resistor de 2,4, que a gente calculou. Aqui é o de 3 e aqui é o de 0,6. Beleza? Agora, eu sei que, como eu tenho resistores em série E, a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores. Então, fica 2 mais 2,4 mais 3 mais 0,6. Então, vai ficar 2 mais 3, 5. 5 mais 2,4, 7,4 mais 0,6, 8 ohms. Então, eu sei que a resistência equivalente do circuito é igual a 8 ohms. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. O meu circuito ficou de forma muito mais simples, porque a resistência total do meu sistema foi de 8 ohms, e ele tem 24 volts. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar a corrente total do meu circuito. Como é que eu vou fazer isso? Usando a primeira lei de ohms, que é quem vê, ri. Então, vai ficar assim, 24 é igual a 8 vezes i. Então, meu i total vai ser 24 divididos por 8, vai me dar 3 ampere. Certo? Deixa eu escrever ali que ficou feio. Vai ficar 3 ampere. Agora, veja bem. O 3 ampere, ele vai sair aqui do meu gerador, vai passar por esse resistor. Porém, quando a minha corrente elétrica chegar aqui, ela divide para cá e ela divide para cá. Não é? Então, eu preciso saber qual vai ser a corrente que vai passar pelo de 6 ampere. Só que a corrente elétrica que passar aqui vai ser diferente da corrente elétrica que passar aqui. Então, agora, eu tenho que pensar o seguinte. Quando eu tenho resistores em paralelo, a corrente elétrica é diferente se os resistores forem diferentes. E a DDP vai ser igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a DDP que está passando por essa associação de resistores em paralelo. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei que a corrente elétrica total do sistema é igual a 3 ampere. Eu não sei que essa associação aqui é de 2,4 volts. Aquela resistência equivalente ali não é igual a 2,4 volts. Então, usando a primeira lei de ohm, eu sei que U vai ser 2,4 vezes o 3 ampere. Então, U vai ser igual a 7,2 volts. Aí, agora, finalmente, eu vou achar a corrente elétrica que vai estar passando ali no resistor de 6. De que forma? Quem vê I vai ficar 7,2 é igual a 6I. Então, I é igual a 7,2 divididos por 6. Fazendo essa divisão, eu acho 1,2 ampere. Por isso que a resposta é a letra A. Beleza? Beleza?